Como você pode ganhar mais de 10 mil reais todos os meses trabalhando apenas 5 minutos por dia? Ah, você tá duvidando? Então pera aí que nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai usar o chat EPT e a inteligência artificial pra criar artigos pra empresas e com isso faturar mais de 10 mil reais todos os meses em apenas 5 minutos. Eu também vou mostrar aonde você vai vender esses artigos, né? Vou te mostrar como fazer, aonde você vai vender, tá? Onde você vai conseguir as empresas, os leads aí que vão pagar por esses artigos. Vou falar um pouco sobre preço e vou falar no final qual é o prompt ideal pra você criar artigos poderosos pra o seu negócio, pra o seu novo negócio. 5 minutos por dia, inteligência artificial é o suficiente pra você ganhar mais de 10 mil reais todos os meses. Esse é o vídeo completo, fica até o final ou você vai se arrepender, beleza? Então vamos lá pro vídeo que eu vou te mostrar exatamente como fazer tudo isso. E antes, tá? Se você gosta desse tipo de tópico, se você quer saber mais sobre como ganhar dinheiro na internet, como usar inteligência artificial pra ganhar dinheiro, ganhar dinheiro usando marketing digital, então se inscreva aqui no meu canal, ativa notificações, é um canal que tá em crescimento aqui, eu preciso muito da sua ajuda pra fazer esse canal e esse tópico crescer. Então se inscreva, ativa notificação, por que notificação? Porque sempre que eu criar um vídeo como esse, você vai ser o primeiro a saber, e aí você vai implementar as estratégias aí e começar a faturar sem sair da sua casa, até com o seu celular, porque afinal dá pra usar o chat GPT no celular também, beleza? Então clica aqui, já dá um like, se inscreve e ativa notificações, que eu quero te mostrar agora tudo que você precisa saber pra ganhar mais de 10 mil todos os meses trabalhando apenas 5 minutos por dia, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Thiago Guimarães, sou escritor desse livro aqui, ó, Segredos do Marketing Digital, que hoje é vendido em mais de 170 países pela Amazon. Sou também CEO de uma agência de marketing, né? Sou especialista em criação de estratégias pra empresas. Então, ao longo dos anos aí, descobri diversos hacks aí que vão ajudar você aqui dentro do meu canal, que me segue, a ganhar mais dinheiro usando ferramentas muito simples, estratégias muito simples. São estratégias que a gente usa aqui na minha agência pra economizar dinheiro com a criação, pra vender mais serviços pra outras pessoas, pra ter clientes fora do país e tudo mais, e eu vou te mostrar formas aqui dentro desse vídeo, tá bom? Então, pra gente começar, eu queria falar sobre formas de ganhar dinheiro na internet, você provavelmente tá cansado de saber que existem diversas formas, e uma delas, uma delas, essencial, é escrever artigos pra blog, tá? Pra empresas. E aqui eu vou te falar que você não precisa ser um grande escritor, você não precisa saber escrever bem, você só precisa usar a ferramenta certa. Então, aqui eu vou te mostrar, mesmo que você não seja um escritor, mesmo que você não seja bom pra digitar, mesmo que você não saiba digitar, não saiba escrever, e falar, Tiago, você tá falando que você já escreveu um livro. Não, não tem nada disso. Eu quero te mostrar formas de você fazer isso aqui rapidamente, tá? Pra você alavancar aí o que você tá precisando, ganhar mais dinheiro, realizar os seus sonhos. Eu sei que hoje as coisas não estão tão fáceis assim, né? Então, existem muitas formas aí que as pessoas falam sobre ganhar dinheiro, que a gente sabe que não é verdade. Inclusive, eu falei num vídeo sobre isso aqui no meu canal. Recomendo que você assista, né? Sobre as grandes mentiras do marketing digital. Então, eu tô sempre aqui no meu canal, criando conteúdos gratuitos aqui que vão ajudar você, tá? Então, não se esqueça de se inscrever. Então, pra você... E por que, Tiago, artigos de blogs pra empresas? Porque é uma estratégia muito comum, tá? As empresas do mundo todo, elas utilizam a estratégia de inbound marketing. O que que é inbound marketing? Quando você atrai a atenção do cliente pra que ele faça uma ação. Então, é muito comum que as empresas usem os artigos na internet pra atrair clientes. Então, muitas e muitas e muitas empresas, pequenas, médias e grandes, vão ser os seus clientes de artigos. E aqui no mundo todo, tá? Você provavelmente aqui, usando o que eu vou falar nesse vídeo, você não vai ter só um cliente, nem dois. Você vai ter milhares de clientes no mundo todo. Mesmo que você não saiba escrever, mesmo que você nem fale a língua desses seus clientes, tá? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o chat GPT. A inteligência artificial vai nos auxiliar na criação desses artigos. É lógico, se você já escreve bem, tudo bem, você mesmo pode escrever. Mas aqui, eu vou dar o passo básico pra quem não sabe escrever, pra quem não sabe como começar, vender esses artigos. Lembrando que eu vou mostrar aonde você vai encontrar esses clientes de maneira gratuita. E também vou te mostrar o comando, qual é o melhor comando pra você escrever esses artigos, tá? Então, tenha em mente que apenas cinco minutos, a gente vai escrever um artigo usando o chat GPT. Coisa é... não vai ser fácil, né? A gente vai ter um trabalho, a gente tem que entrar na ferramenta, publicar o nosso anúncio, né? Pra encontrar as empresas. Mas, depois do cliente pronto, é muito tranquilo pra você ganhar dinheiro, tá? E eu também quero te mostrar, antes de eu mostrar o prompt, eu quero te mostrar onde você vai vender esses artigos. Eu vou começar agora, eu vou compartilhar a minha tela com você aqui, porque eu quero te mostrar exatamente... Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, eu quero te mostrar como você vai conseguir vender esses artigos. Aqui eu tô no chat GPT, mas eu quero te mostrar aqui primeiro, beleza? Isso aqui é o Fever, né? O Fever, ele é... tem outros sites como esse, tem o Orcano, tem outros, eu prefiro o Fever. O Fever é onde empresas do mundo todo procuram profissionais freelancers, né? Que... pra que eles prestem serviços pra empresas. Então, muitas agências de marketing do mundo todo, muitas empresas grandes do Brasil e do mundo, vão usar isso aqui. Então, mesmo que você não saiba falar inglês, não se preocupe, mesmo que você não fale a língua do seu cliente, o chat GPT pode traduzir pra você na língua. O melhor de tudo que eu acabei esquecendo de falar, você aqui vai ganhar em dólares. Exatamente isso, é uma ferramenta internacional, né? E você vai ganhar em dólares. Tiago, mas me mostra aí, eu não vou entrar na ferramenta pra cadastrar em nada, você pode criar uma conta gratuita no Fever aqui, você não paga nada, e aí você vai fazer um anúncio do seu serviço. Então, aqui, eu já fiz aqui uma pesquisa, tá? Eu pesquisei em inglês. Então, é escrever artigos pra blog, ele tem a versão em português também, eu prefiro a em inglês, até pra gente saber o preço que a gente vai cobrar aproximadamente. Olha só, então eu pesquisei por artigos de blog, e a gente tem aqui diversas pessoas que escrevem, olha só. Então, a gente tem aqui essa pessoa aqui, ela tá um pouco mais cara do que os outros, tá vendo? Então, olha só, essa pessoa aqui tem... O custo do artigo é 50 dólares, essa outra aqui cobra 10 dólares. Pô, Tiago, é muito barato, realmente, mas é 10 dólares, 5 minutos. Mas você vai ver que não é 10 dólares, tá? Isso aqui é um preço promocional, que quase ninguém cobra esse valor. Esse valor aqui é mais um chamariz, né? Pra pessoa entrar e ver realmente o que você tá fazendo. Então, aqui, isso aqui são anúncios de diversos profissionais que estão oferecendo serviços de escrita de artigos. Olha só, então tem 20, 10, 15 e tal. Eu abri esse aqui já, dessa menina argentina aqui, da Marina Bonluc. Eu abri esse aqui, você vai ver que, aqui dentro do anúncio dessa pessoa, da Marina, ela já vendeu aqui 120 artigos, tá? É um serviço muito comum. E aqui, olha só, ele tem aqui o pacote básico, o standard e o prêmio. Então, por isso que eu te falei. Não se apegue ao valor que tá primeiro, porque provavelmente a pessoa vai gastar mais. Então, aqui a gente tem um artigo, ela oferece aqui um artigo de 10 dólares, né? Por 10 dólares, um artigo de 400 palavras, tá? 400 palavras. Nesse pacote standard, que vai ser o mais comum, a gente escrever artigos um pouco maiores, né? Então, você vai cobrar aqui, ela tá cobrando aqui, que ela é bem barata, 25 dólares. No pacote premium, artigos um pouco maiores, ela cobra por 3 mil palavras, né? Ela faz aqui, ó, 6 artigos, né? 6 artigos de 600 palavras. Então, ela cobra aqui 6 artigos, 35 dólares, tá? Esse outro aqui, eu abri também essa portuguesa aqui, a Catarina. E aí, a Catarina, ela já cobra 20 reais por um artigo, com 500 palavras, já otimizado pra SEO, tá? O que que é SEO? É quando você otimiza as palavras que você tá escrevendo para os mecanismos de busca. Então, todas as empresas, elas vão procurar por isso, por um artigo otimizado pra SEO. Mas não se preocupa, que o comando que a gente vai dar pro chat EPT, ele já vai escrever um artigo otimizado pra mecanismos de busca, tá? Não se preocupa com isso. Então, ela tem outro pacote aqui, um artigo, né? Com mais de mil palavras, né? Um artigo entregue em 5 dias, e aqui ela cobra 40 dólares, e aqui ela tem um artigo com 1.500 palavras, otimizado por 60 dólares. Então, vê que o preço da Catarina varia entre 20 e 60 dólares, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma conta, uma conta bem rápida aqui sobre isso, tá? Então, um artigo aqui, eu vou colocar um preço médio aqui de 25 dólares, né? Então, você vai ver que a gente vai fazer esse artigo em apenas 5 minutos, quando eu abrir o chat EPT aqui pra mostrar. Então, 25 dólares um artigo. Se a gente fizer 4 artigos por dia, que é bem tranquilo, a gente vai ganhar 100 dólares por dia, tá? 100 dólares por dia, vezes eu não sei quanto é que tá o dólar, vou arredondar aqui pra 5 reais. Então, a gente tem aqui 500 reais por dia. Se a gente trabalhar 5 vezes por semana, a gente vai ter aqui 2.500 reais por semana que a gente vai tá ganhando, vezes 4 semanas no mês. Então, 10 mil reais trabalhando ali 5 minutinhos por dia. Então, essa plataforma aqui, você vai pegar isso aqui, precificar, se cadastrar gratuitamente aqui e começar a oferecer esse serviço aqui dentro do Fever. Dica importante, entra, entra depois, entra, deixa eu ver aqui, cadê? Entra dentro de cada um desses, desses posts, igual eu fiz aqui, né? E aí você vê como as pessoas estão oferecendo. Essa imagem aqui, você consegue fazer uma no Canva de maneira gratuita e você pode copiar aqui, você pode copiar o que essas pessoas estão fazendo, dá uma lida pra você às vezes não cometer um agafe aqui de colocar um nome estranho. E aí você vai colocar aqui as línguas principais aqui. Português, que é a nossa, né? Espanhol é bem tranquilo. E inglês, porque a grande demanda vai ser pra inglês, tá? Então, mesmo que você não fale, você pode usar o chat EPT pra traduzir tudo isso aqui pra você. E aí você vai também copiar aqui, ó, as estruturas de básico, standard, prêmio e tudo que a pessoa oferece. Caso você seja mais arrojado, às vezes compensa você comprar aqui um artigo desse pra você ver as perguntas, né? Que a pessoa vai fazer pra você, pra você copiar toda essa estratégia que essa pessoa tá fazendo. Principalmente os vendedores que já venderam mais. Quer ver? Vamos pegar algum outro aqui. Esse aqui já vendeu 384 artigos. Beleza? Então, olha só, vamos baixar aqui mais quase 400 que vendeu mais de mil. Então, pega algum desses e vê qual é a estratégia deles. Compra um artigo, né? Sobre algum tópico. E aí pra você ir vendo como ele estrutura isso aqui. Beleza? Agora vamos lá pro chat GPT. O que você vai precisar aqui dentro do chat GPT? Então, deixa eu voltar aqui antes de fazer o prompt. Então, aqui a gente vai usar o chat GPT agora pra escrever o nosso artigo, tá? Então, eu preciso muito que se você tiver com o celular aí perto de você eu não sei nem onde é que tá o meu que você desligue o celular e preste toda a atenção possível em mim nesse momento. Porque agora vai ser extremamente importante que você se atenha ao que eu vou falar e que você preste atenção pra você não errar, tá? O chat GPT é uma ferramenta muito poderosa ela é muito boa mas se você não souber fazer o comando pra ela você não vai conseguir extrair o máximo que essa ferramenta tem. Então, não vai adiantar você falar deixa eu pausar o vídeo aqui não vou continuar já aprendi vou fazer vou ganhar dinheiro. Não, calma respira fundo que eu vou mostrar dentro do chat GPT como nós vamos fazer um comando poderoso, tá? Então, normalmente as pessoas vão falar o chat GPT escreva um artigo pra mim sobre só que não é assim que funciona, tá? O chat GPT ele é um comando por texto então, pensa como se você estivesse comprando alguma coisa de alguém então, você tem que ser o mais específico possível então, se você fosse comprar um artigo de mim, por exemplo você não fazia Tiago, escreve um artigo pra mim, por favor não funciona assim, né? Eu falaria não, beleza mas como assim? um artigo sobre o que? Pra que empresa que é? Quem é o público-alvo? Então, é importante que a gente coloque essas informações dentro do chat GPT pra que ele refine o comando e o comando fique mais poderoso, tá? Inclusive, eu vou dar um hackzinho no final de um comando mais poderoso ainda que é muito forte pra você colocar, tá? Vamos voltar aqui agora vamos voltar aqui pra tela e eu quero agora usar o chat GPT tá? Aqui a gente tem a versão gratuita do chat GPT que você pode usar mas como você já vai estar ganhando dinheiro recomendo que você use a versão paga do chat GPT que ela é bem barata, tá? E aí você vai fazer o seguinte você vai instalar aqui no chat GPT um plugin um plugin pra te ajudar a escrever, tá? Você vai vir aqui e não é necessário tá gente? O chat GPT ele já vai fazer isso mas se você escrever esse aqui ele já vai sair otimizado pra SEO tá vendo? Então você vai colocar esse plugin aqui AI SEO Article Writer que tá escrito AI, né? Tipo inteligência artificial é escritor de artigos, tá? E como que você vai instalar esses plugins? Quando você tiver a versão aqui a versão do chat GPT você vai clicar aqui ó ele já tá mostrando aqui deixa eu voltar pra cá você vai vir aqui ó clicar no chat GPT e vai clicar aqui em plugins, tá? e aqui você vai scrollar até na parte de baixo você vai em plugin store e aí você vai procurar esse aqui ó AI SEO e ele já vai aparecer aqui, tá? Beleza? Então a gente vai usar esse prompt aqui essa extensão do chat GPT pra escrever o nosso artigo tá? Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa acho que é só isso mesmo é que eu vou colocar aqui o comando então eu não vou falar pro chat GPT o chat GPT escreve pra mim um artigo eu preciso dar um comando mais completo como se eu estivesse falando com uma agência de marketing tá? Então eu vou colocar aqui ó tenho o comando eu vou explicar pra ele então eu tenho uma agência de marketing que cria estratégias de marketing para empresas de marketing deixa eu colocar o nome aqui chamada TG7 marketing que cria estratégias de marketing para empresas tá? tá? aí eu vou colocar diante desse contexto diante desse contexto diante desse contexto crie para mim um artigo para um blog com aproximadamente oitocentas palavras artigo de blog com aproximadamente quinhentas palavras sobre o tema e aí você vai colocar o tema aqui vou colocar estratégias de marketing para empresas colocar aqui as cinco vou especificar as cinco e aí é claro você vai usar o assunto que o seu cliente pedir se ele não tiver você pode usar ferramentas como o software de public para fazer isso beleza? e aí beleza aqui já seria o comando mas eu quero melhorar tá? vou colocar aqui faça também uma otimização para SEO do texto desse artigo porque SEO é aquela otimização que eu falei para mecanismos de busca que vai agregar mais valor ainda para o seu artigo e você vai poder cobrar mais barato por isso tá? 1500 palavras beleza você pode fazer a otimização desse texto desse artigo para a palavra estratégia de marketing para empresas beleza? então esse é o comando tá? eu não vou dar o enter ainda porque agora tem uma sacada final tá? uma sacada final o que acontece? para o comando não ficar muito vago você vai colocar uma coisa específica que vai mudar completamente a forma com que é com que o o chat ept vai escrever tá? então eu vou alterar isso aqui ó eu vou alterar isso aqui beleza? essa parte aqui eu vou incluir mais uma coisa diante desse contexto vou colocar aqui imagine que você é um especialista em marketing e crie para mim esse comando imagine que você é um especialista em marketing imagine que você é um especialista em persuasão imagine que você é um especialista em vendas imagine que você é um especialista em engenharia e ele não vai trazer informações muito vagas, tá? Ele não vai trazer informações muito vagas. E aí, dentro desse prompt aqui, ele já tá pronto, tá? Eu vou deixar esse prompt aqui também dentro do texto do vídeo e aí é só alegria, beleza? Olha só. Então, dei um enter e aí aqui ele já tá criando pra mim o artigo. Olha só, ele tá usando, ele já deu o comando aqui que ele tá usando esse plugin de escrever artigos otimizados pra SEO e aí ele já tá criando o meu artigo usando o plugin. Sem o plugin, funciona, Thiago? É claro que funciona, tá? Mas eu prefiro fazer com esse plugin na versão paga. Então, ganha um dinheirinho, usa a versão gratuita e ele vai funcionar exatamente, principalmente com esse comando de imagine que você é um especialista. Esse comando é muito, muito, muito poderoso mesmo. Vocês vão ver que demora muito pouco pra ele começar a escrever aqui. Então, aqui ele já tá escrevendo as cinco estratégias para empresas que vão pra papai. Então, ele já tá escrevendo. Então, esse aqui, olha só, o tanto que foi fácil. A gente não precisa ser especialista em escrita. O chat EPT já tá escrevendo todo esse artigo pra mim que eu vou poder vender esse artigo lá pelos meus 25 dólares. Ganhar, em média, ali, 25 dólares, tá? Então, olha só, ele já tá na segunda estratégia. E aqui, ele vai escrevendo todo esse artigo pra mim aqui em menos de cinco minutos, tá? Depois, no final, Thiago, mas o meu cliente, ele é um cliente de outro país. Ele é um cliente dos Estados Unidos. Ele é um cliente que fala espanhol. Então, no final, eu vou pedir pro chat EPT, eu vou só esperar ele acabar de escrever aqui, eu vou pedir pra ele traduza esse artigo para o inglês, tá? para o inglês americano. Vou colocar aqui, tá? Então, olha só. Então, esse artigo já foi otimizado pela palavra-chave estratégia. Beleza. Então, eu vou pedir aqui, ó. Traduza esse artigo para o inglês americano. Então, olha só. Ele já tá escrevendo esse artigo, tá? Em inglês. Então, você não precisa falar inglês pra vender pra clientes fora. Então, você pode fazer a mesma coisa com espanhol, com alemão, com o que você quiser, tá? Voltando aqui, voltando pra minha tela. Então, viram só? Olha só. Ele já tá escrevendo tudo o que eu preciso aqui dentro desse comando, tá? Voltando aqui pra minha tela. Então, acredito que você viu. É muito fácil. É muito fácil você fazer isso, tá? Então, e se você gostou, dá uma força pro canal. se inscreva, ativa as notificações. É um canal que tá em crescimento. Me ajuda aí rumo aos 10 mil seguidores. Porque é muito importante quando... É muito importante o seu like aqui e a sua inscrição, tá? Porque eu crio todo esse conteúdo pra você. Então, tudo que eu faço aqui é pra ajudar as pessoas a ganhar mais dinheiro. E se você também sabe de algum amigo, conhece alguma pessoa que você acredita que mereça assistir esse vídeo que tá precisando empreender, tá precisando ganhar um dinheiro extra, então clica ali em compartilhar também, tá? Então, como gratidão mesmo aí, se você gostou desse conteúdo, dá um like, se inscreva no meu canal, porque eu tô sempre criando vídeos como esse que vão ajudar você, sua empresa, o seu negócio, ou você mesmo a ganhar mais dinheiro. Então, aqui a gente tem assuntos sobre marketing digital, sobre mercado livre, comércio eletrônico, tráfego pago, ideias pra você empreender também, tudo que você precisa pra ganhar mais dinheiro ainda esse ano, os próximos meses, já poder implementar. Você viu aqui, é muito fácil você criar tudo isso, esses comandos vão estar na descrição do vídeo. E lembrando que se você ficou com alguma dúvida, não se esqueça de usar os comentários, exatamente isso. Use os comentários pra perguntar alguma coisa, algum prompt, e se você tiver alguma ideia de conteúdo também, que você tem alguma dúvida, manda pra mim, fala, Tiago, a sugestão, fala sobre isso, que eu vou ter o prazer de gravar esse vídeo aqui e tirar as suas dúvidas aqui, seja pelo site, o chat, ou gravando algum conteúdo aqui pra você. Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Ah, não se esqueça que nós temos uma playlist falando só sobre isso, ideias pra você empreender e ganhar dinheiro ainda nos próximos meses. Beleza? Vou deixar ela aqui, o link no final. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e a gente se vê logo mais, bem aqui do lado, no próximo vídeo. Até mais.